A outra pergunta. Neste caso, doutor Helder, a decisão que for tomada pelo grupo, liderada aí pelo prefeito Taironi, se for Helder, Zé Nildo vota em doutor Helder? Se for doutor Helder, Zé Nildo vota em doutor Helder? Eu não tenho dúvida disso, Gilberto. Não tenho dúvida disso. Inclusive, repito, por esse alinhamento todo, já em entrevistas do prefeito Taironi, do vice-prefeito Zé Nildo, em minhas posições também, não tenho dúvida. A união, o núcleo, está fechado. A gente, repito, tem um alinhamento de pensamento muito forte, de gestão, as qualidades de Zé Nildo todas já faladas aqui. Então, você não tenha dúvida. Primeiro, Gilberto, que entendemos que nenhuma posição, individualmente falando, pode se sobrepor à coletividade, à posição do grupo, ao que o grupo pensa, ao norte, evidentemente, que o social, o povo, as ruas falam. Eu acho que a gente vai conseguir, dentro dessa área de diálogo, dessa zona de diálogo, resolver tranquilamente, repito, pelo respeito mútuo que se tem, pelas condições que foram criadas, você vê que a gente participa do governo, Gilberto, que consegue tocar, simultaneamente, 61 obras. A gente participa de um governo que consegue ser muito forte no seu braço social. Basta ver os programas sociais todos, perenes, que existem, a Casa de Souza. Basta ver que, mesmo paralelo a estudo, programas sociais, realizações de muitas obras, a gente consegue fazer São João e Carnaval, à altura do que o povo de Souza merece, orgulhando o Souza. E é isso tudo. Inclusive, é uma oportunidade, já que você começou por política, para me dizer que esses fatos todos, esse rompimento que aconteceu, essas questões que, inclusive, envolvem muito frontalmente o meu nome, Gilberto, é bom esclarecer que eu sempre tive posição política. Eu sempre me posicionei politicamente e, apesar da dúvida fazer parte, permear o processo todo, isso é uma coisa que eu nunca tive foi dúvida. Porque eu acompanhei o desenrolar das coisas, eu acompanhei todos os fatos acontecidos, eu sei que a oposição está unida hoje por conveniência, inclusive, identidade. Me perguntavam isso, e eu vou dizer aqui de público, porque eu acho que é importante ressaltar também, identidade. Acaba dizendo, rapaz, tu romper com o doutor João Estrela, a gente tem uma divergência política estabelecida, evidentemente, mas eu entrei e saí pela porta da frente da casa do doutor João Estrela, o tenho como uma pessoa de bem, um cara que, como você diz, um chefe de gabinete de destaque, uma história política bacana, no social, evidentemente, e lá atrás eu vi coisas que hoje me assustam. Pessoas que não têm nada a ver, que pensam, inclusive, muito mal do doutor João Estrela, frequentam a casa dele. Então, isso, quando eu sou colocado em xeque, quando vem me abordar, de forma a colocar num canto de parede, achando que eu vou, meu amigo, lá está gente que eu sei o que é que pensa a respeito do doutor João Estrela, eu sei o que é que disse a respeito do doutor João Estrela. Respeito tem um eu, que quando foi para me posicionar politicamente, fui lá, conversei com a parecida, conversei com o doutor João Estrela, disse qual era o meu pensamento, disse os meus motivos, e optei por quem eu achava que estava certo no processo, que era justamente o prefeito Tayroni. Então, meu amigo Leonardo, isso é muito importante. Eu vou dizer, Gilberto, porque ontem eu fui indagado sobre isso, indagado sobre isso, inclusive, para gravar. Eu disse, eu não vou gravar agora, porque amanhã eu vou estar no programa. Aí, amigo velho, como eu vou estar amanhã no programa, por favor, escuta que eu vou responder a sua pergunta. Quer dizer, eu não vou me eximir de falar sobre nada, repito até, porque mesmo no campo onde cabe muita dúvida, muito pensamento, eu nunca tive dúvida e sempre tive posicionamento político muito bem definido. Muito.